Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui que me fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cobuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Felipe Augusto, que entrou na mira do Cruzeiro aí pra essa temporada 2021, né? Ele é um jogador aí que está livre do mercado agora, né? Ele não renovou seu contrato com o América Mineiro, que é o clube em que ele defendeu em 2020, e ele foi indicado pelo Felipe Conceição, que indicou ele lá no América. O Felipe Conceição indicou a contratação dele no América, no América enquanto o Felipe Conceição estava lá, né? Até um pouco dessa temporada ele jogou bastante jogos, né? Mas não renovou o contrato, né? Então, tipo, aí o Felipe Conceição indicou ele de novo pra jogar no Cruzeiro, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal pra se inscrever e se gostar dos vídeos também. E daí, ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos, beleza? Então, galera, bora pro vídeo, porque após contratar o Marcinho e ficar apalavrado com o Alan Ruschel, o Cruzeiro mira agora um nome pra reforçar o elenco pra disputa da temporada 2021. Trata-se de Felipe Augusto, que é um atacante aí de 28 anos, que atuou pela América Mineiro em 2020, e que está livre no mercado depois de não renovar com o Coelho. Felipe Augusto foi uma indicação do técnico Felipe Conceição, que gosta do futebol do atacante, que já havia pedido a contratação do jogador nos tempos que ele comandou a América. A negociação não é considerada difícil, pois o jogador está livre no mercado, né? Recentemente, um clube coreano até, que não teve o nome divulgado pela fonte, tentou a contratação ali do Felipe Augusto, mas as conversas não avançaram. O jogador vê com bons olhos uma ida para o Cruzeiro e espera que as conversas evoluam nos próximos dias. Felipe Augusto começou o futebol com a camisa do rival Atlético Mineiro, acumula passagens por Lemense, Democrata, Madureira, Linense, Tupi, Estoril e de Portugal, Vila Nova, Paraná, Botafogo de São Paulo, Mirassol, Operário e América Mineiro, né? Ele tinha feito uma boa partida, uma boa temporada, tirando essa última aí pelo Operário, né? Tanto que ele foi para a América. Fez uma temporada legal, quando ele entrava ele mudava um pouco a partida, né? Mas ele ali não teve tanto espaço, porque o titular foram os jogadores. Ele teve, se não me engano, ele era o cara que competia ali com o Rodolfo, né? De centroavante, né? Da equipe do América e não deu. O Rodolfo foi um dos artilheiros aí na temporada, se não me engano, foi até o artilheiro do América no ano, né? Então ficou meio complicado para ele competir. Mas é um jogador interessante, né? É um jogador aí que dá para o Cruzeiro trazer tranquilamente. Não é um cara que vai dar tanto trabalho numa negociação, até porque ele está livre no mercado. É um jogador que viria de graça, né? E é mais ou menos isso aí mesmo, viu, galera? Eu sei que não é uma coisa que me empolga bastante. É igual a gente fez um vídeo hoje mais cedo sobre o André Mazzucco, que é o diretor de futebol, que diz que não é para se empolgar bastante, porque não vai vir jogador tão medalhão assim, badalado. E eu acho que o Cruzeiro tem que saber escolher um pouco nessas horas aí mesmo, viu? O cara fez boas temporadas anteriormente aí por equipes de menor expressão. E agora chegando no Cruzeiro para jogar uma Série B, talvez nem seja o titular, né? Mais para compor o elenco ali. Mas quem sabe ganhando as suas oportunidades e mostrando serviço. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? A gente aí não é uma equipe que se dá muito bem quando a gente contrata tanto medalhão, né? Porque não sei por que o cara não dá tão certo aqui, né? E quando dá certo o cara processa nós, né? Então, mano, a gente tem que contratar esse tipo de jogador, né? Essa é a nossa nova situação, né? Se o Felipe Conceição aí indica o cara é porque é um nome interessante, né? Eu acho que vale a avaliação sim, viu? É um nome interessante, vale a avaliação. Então, tomara que dê certo, seja uma boa contratação se chegar, né? Claro, porque o Cruzeiro não deve aí ter tantas dificuldades para fechar com o jogador, né? Porque ele está livre no mercado, né? Ele tem 28 anos, né? 1,83 de altura, 77 quilos. A última equipe dele lá foi na América, né? Mas ele também jogou pelo Botafogo lá em 2018, né? Então, é um jogador aí que não tem tanta rodagem, né? No Brasileirão Série B ali ele não tem tantos gols, mas, né? É porque, tipo, ele começa muito no banco, né? Então, tipo, quem entra muito assim no segundo tempo não faz tantos gols, né? O cara entra mais ali para recompor, né? Igual o América é uma equipe que ganha muito de 1x0, né? O cara entra e segura ali. E eu estava vendo ali partidas do América na Copa do Brasil, né? Quando ele estava jogando, claro. E eu via partidas quando o Lisca colocava o Felipe Augusto no segundo tempo e ele até fazia uma fumaça ali, né? Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho